A surpresa do dia é que nós vamos cuidar de um animatronic bebê, e esse animatronic, ele é muito especial. De novo não, a gente já fez isso na semana passada, velho, não, não. Ah, mas vai falar que não foi legal, até que na... E aí, você está no meu canal, e por isso seria muito bem-vindo a mais um vídeo geeks. Ah, galera, estamos aqui de volta na pizzaria do FNAF 2, e galera, se você ainda não me deixou aí embaixo o seu joinha, já sabe, deixa aí embaixo o seu joinha. E se tu não me conhece, oi, eu sou a Kira, pra você me conhecer melhor, é só você clicar no botão vermelho de inscreva-se e ativar o sininho das notificações. E galera, mano, o que a gente está fazendo aqui embaixo, velho? Ah, meu amigo, eu tenho uma surpresa muito legal pra você. Surpresa? Outra surpresa, o que você tem aí? Surpresa, surpresa. É ouro, é dinheiro. Não, não é ouro e nem dinheiro, não. É pizza. É, também não. É uma belizza. Não. Como não? A surpresa do dia é que nós vamos cuidar de um animatronic bebê, e esse animatronic, ele é muito especial. De novo, não, a gente já fez isso na semana passada, velho. Não, não. Ah, mas vai falar que não foi legal, até que naquela vez lá, a gente acabou fazendo com que ele morresse. E aí? O que você pegou essa... E aí? Ah. Ele morreu por culpa sua. Culpa minha? Culpa tua, velho. Eu perdi meu emprego por sua culpa. Minha culpa? Isso não faz... Minha culpa? Você está mentirando, né? Parou, parou. Ó, tira sua faca da mão, irmão. Irmão, seguinte. Não foi culpa minha que o bebê Fred morreu, tá? Você que é um péssimo cuidador de bebês, tá? Animatronics. Ah, tô sabendo, tô sabendo, mas tudo bem. Tá, eu só não quero que seja um bebê Springtrap, tá? Por favor, mano. O que foi? Como é que você acertou na sopa? Tipo, na música, assim, você pegou essa faca aqui, ó, fez assim, ó. Não, velho. Tá, tá, a gente tem que cuidar dele. Mas você sabe que ele se esconde, mano. Cadê ele? Ai, agora eu não sei. Vamos procurar ele aqui, né? Porque ele é bem atrevido. Ai, velho. Eu não acredito. Cadê? Achou? Vem cá, na sala de segurança. Ele tá quieto? Ah, ele tá meio atentado aqui. O que é isso? Cadê? O que é que tá acontecendo aqui com ele? O que é isso? E aí, bebê Springtrap, tudo bem? Tudo bem, meu querido? E aí, você tá bem? Ele até que... Ai! Ele até que é bem. Escuta aqui, você para com isso, Williaptonzinho. Por que eu não consigo dar dano nele? Escuta aqui. Ah, ele é imortal, é verdade. Eu esqueci disso. Tá. Que isso, cara? Ele tá quebrando as coisas do cenário, velho. Não é porra quebrar não, hein? É uma mula. Ok, ok, Gui. Ele é uma mula. Eu não vou cuidar dele, não. Se vira aí, velho. Não tem nada a ver com isso. O que? Não, não, não. Você volta aqui. Você falou que ia. Eu não vou cuidar de bebê e de maturraque nenhum, velho. Qual é a lógica? Escuta aqui. Escuta aqui. Escuta aqui, escuta aqui. Vou falar uma coisa para você, mano. Você é chato, mano. É isso que tu é, velho. Muito chato. Você é muito chato, velho. Eu não sei nem o que dizer, cara. Pelo amor de Deus, cara. Véi, e aí? Mas, escuta aqui. Ó, é o seguinte. Você é muito xarope. Eu não gosto de... Como cuidar de bebê e de maturraque? De onde que tirou essa ideia, velho? De onde? Eu não sei. O sócio aqui da indústria, das pizzarias, chegou com essa nova proposta de lançamento de bebês animatronics. Eu achei uma péssima ideia, mas tudo bem, mano. Ai. Ai. Escuta aqui. Ele falou que queria atrair mais o público infantil, porque os animatronics normais eram muito grandes. E esse daqui é muito pequeno. Ele só com as orelhas é mais alto que a gente, velho. Ó, se liga. Realmente. Ele só com as orelhas... Mano, você não tem nada para atrair ele, não, velho. Oxi, ele entrou aqui na cabine do Foxy. Hum, será que ele gosta de ouro que nem o Freddy? Ai. Será, mano? Vê se pegar ouro. Será, será, será? Vou usar meu ouro aqui. Que tem aqui. Pera aí, Springtrapinho. Ô, bebê Strap. Ai. Que que é isso? Radiação. O que? Radiação? Eu tô ouvindo uns barulhos estranhos, mas não tô entendendo o que tá acontecendo. Ô, 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 seu infeliz. Para com isso aí, mano. É, faz sentido ele soltar radiação. Ele é imortal. Ele é... Ô, 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 o trepezinho. Para aí, meu. Ô, parou, parou, parou. Para aí. Tá, Gui, cansei. O que a gente tem que fazer agora? Bom, aproveita aqui e pega leite aqui na cozinha. Vem cá, que a gente já usa esse negócio de radiação aí, você já sabe, né? Cadê ele? Ah, não. Eu nunca peguei nada. Ai, fraqueza, velho. Cadê ele? Aqui, aqui, o leite. Aqui, aqui. Ah, eu não consigo bater nele, velho. Não, não. Ai, que droga. Ai, fraqueza. Pera aí, deixa eu tomar. Não é possível, cara. Pega o leite, pega o leite, pega o leite, peraí, vou, vou, ó, peraí, ô, Springtrapinho, vem cá, vou te dar. Para de brincadeira. Cara, sai de brincadeira aqui, ó, toma orinho, orinho, vamos levar pra onde? Eu tenho ouro. Mano, acho que ele não gosta de ouro. Dá, ah, o quê? Peraí, vem, vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, tive uma ideia. O quê, o quê? Ai, meu Deus do céu, ó, pera, 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 pera. Vem aqui, ó. Você sabe que o Springtrap, ele é atraído por voz de criança, né, mano? Verdade. E você imita muito bem o Balloon Boy, né, mano? Hum, verdade, verdade, peraí, vou, vou como é, longe, espera, 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 espera. Você tem poção de lerdeza aí? De lerdeza? Poção de lerdeza não, por que eu queria isso? Não sei, mano, arranja aí, vai, deixa eu ver se não tem nas caixas. Ok, vem aí. Não, não tem nas caixas. Ai, 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 meu Deus, lagou tudo. Ai, alô, ai, boa. Ai, 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 que droga. Ah, não tem nada nessas caixas aqui, meu Deus do céu. Realmente, realmente, não tô achando nada. Tá aí, filho, o problema é o seguinte. A gente faz a vozinha de criança, a gente atrai ele. Que isso? Ah, tá. Não, é de jogar nele. Ai, vamos ter que trocar de frasco, peraí. Tá. Ó, ele ainda não tá lá, tá. Você sabe o que o Springtrap, ele sempre é muito, ele persegue criancinhas com voz de criança. Então, tipo, por isso tem a risadinha e tem a imitação do Balloon Boy que vai assim, ó lá. Maravilhoso, entendeu? Não, quebrei o bico do frasco. Tá bom, manda aí. Talvez se a gente falar pra ele... Deixa eu ver. Mano, esse aqui é de área, velho. A gente vai ficar lerdo também. Ah, não, que droga. Isso é uma outra, ó. Quer ver o que acontece? Tá, anda aí, ó. Ah, não, ah, não. Aí, área, velho. Ah, não. Tá bom. Ah, não. E me dá uma... Sei lá. Como é que a gente pode prender ele, velho? Eu não sei. Será que você... Como que eu posso dizer? Será que tem algum lugar bem pequenininho que dá pra colocar ele? Deixa eu pensar. Mano, eu acho que não tem, velho. Ah, mano, que saco. Cadê ele, inclusive? Ah, ele tá atacando fogo em tudo! Não! Meu Deus! Socorro, cadê ele? Ah, o Springtrap, para, o Springtrap. Para, para aí, para aí. Cadê ele? Cadê ele? Ah, eu tô correndo dentro. Ah, é, boa. Springtrap. Tá, fica aí, seu bobão. Fica aí. Fica aí. Ai! Bo... Fica aí. Ai! Ah, Kira, por que não tem outra porta? Mas... Ai! Traz de ação de novo. Ai, inferno. Olha, eu juro por... Ai, não consigo bater nele mais. Ai! Agora ele também não consegue sair. Ai, Guido, hein, porra! Sua mão lá. Ai, inferno. Ele tá aqui, ó. Ai, por que que eu não consigo bater nele às vezes? Ai, vai aqui. Pode, pode, pode. Não, 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 não. Pera aí! Ah, mano. Ele é muito chato, cara. Pera, vou botar um papo com ele. Pera aí. Eu spintrap, vem cá. Ai, vai lá, vai falar com ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou, vou... Vamos fazer uma conversa com ele a só. Me segue aqui, vem cá. Coelho! Mano! Vai comigo! Mano! Deixa eu aqui ele em paz. Escuta aqui! Vem cá, vem cá. Oi, esp... Pera aí, fica aí, fica aí. Eu tô aqui. Ele tá dentro do fliperama, velho. Que burro. Sai daí de dentro. O que que você tá fazendo aí? Isso. Fica aí. Parou. Feliz. Eu tenho uma proposta pra você. Se você nos ajudar, a gente te deixa quieto. O que que tem leite aqui? E qual que vai ser a ajuda dele? Eu não entendi. E a gente dá uma faca pra ele. Você tá louco? Será que ele aceita? Você tá louco? Você tá louco? Eu que não vou te ajudar. Você vai dar uma faca pra um bebê assassino. Verdade, verdade. Deia de Jirico. Mano. Mas que tal botar aquela nossa ideia aí? Qual é a nossa ideia? Pronto, que eu não sei. Após de criança. Não faz sentido isso, cara. Não sei, quer ver se ele recebe. Tá bom. Escuta aqui, Espírito de Jep. Você não vai pegar faca nenhuma. Demorou? Ah. Escuta. Mano. Hello. Hi. Não, olha pra mim, Espírito de Jep. Tá lá. Não, vai pra lá. Ele vai mesmo, velho. Olha que bonitinho. Cadê ele? Que coisa estranha, velho. Ele sumiu. Ah, mano. Que isso, velho. Cadê ele, Espírito de Jep? Pringuinho. Que que isso, cara? Que que isso, cara? Ah, ele chegou, velho. Ele chegou. E aí? E agora? Qual que é o plano? Você tem bloco aí? Bloco? Não! Ah, tá, tá, tá. Pera, pera, pera. Atrai ele de novo, atrai ele de novo. Não, ele dá o bloco antes. Dá o bloco antes. Dá o bloco antes. Dá o bloco? Bloco do quê? Qual que é o bloco? Qual que é o bloco? Que é o terra que eu peguei lá fora? Terra? Terra é. Caiu lá, que os negócios quebrou lá naquela... Tá, pode ser. Pode ser. Pode ser. Tá, atrai ele aí. Ok, ok, ok. Hello! Será que ele vai não, Kai? Nessa? Hi! Cadê? Ele não tá indo. Faz melhor. Melho... Melhor essa imitação aí, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou fazer a imitação infalível. Hello! Caraca, ele tá vindo mesmo? Ele tá vindo mesmo? Que que é? Caraca, eu não acredito nisso. Vai, aqui! Eu tô conseguindo botar o... Ah, eu não consigo botar o bloco no chão! Bota você! Ah, ele escapou! Ai! Mas que... Pera, eu já sei. Fica só uma frestada aqui, a gente já sabe. Tá bom, vou me esconder aqui no banheiro enquanto isso. Chama ele aí. Hello! Hello! Você tá fazendo muito ruim, tem que fazer assim, ó. Olá! Ai, ele tá vindo. Ah, o meu funciona melhor. Olá! Ó, tem um presente. Ah, não, que que isso? Vai, vai! Tapa, 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 tapa! Tá voando! Não, sua mula! Não, olá! Ai, olá nada, eu tô preso. Olá! E aí, Springtel, tudo bem com você? Olá! Ai! Olha aqui, ó! Vai, Gui, solta! Tudo bem, amigo? Ah, eu tô preso. Isso porque você não toma leite, amigo. Tô tomando, mas travou tudo. Ah, ninguém merece, velho. E aí, Springtel, como tá a vida? Ai! Ele caiu agora. Ai, Springtel, boa, boa, deu certo, deu certo. Boa! Ele tá aqui dentro, eu tô parado! Vem aqui, cara! Não! Ai, cara! Sai do meio aqui, né! Ai, boa! Tá, beleza. Chega... Ai, dá, dá! Põe o bloco mais resistente, não é possível isso aqui! Olha aqui! Ai, velho! Sai do meio! Eu nunca... Onde você reagiu esse arenito? Tá bom, ó, também. Ah, tá. É bloco de construção. Tá bom. Ó, acho que a gente resolveu o problema. Ai, ele vai quebrar aqui! Ah, não! Que chato! Não, tá aqui, velho! Pelo amor de Deus, não aguento mais, velho! Não, é aqui! Eu tô atrapalhando! Tira esse papel, então, quebra o papel, velho! Tem problema, velho! Pronto. Quebrou? Vai, quebrei, quebrei, quebrei. Pronto! Ai, arenito, arenito! Cadê? Eu não consigo colocar arenito! Aí, pô... Bota aí dentro! Aí, boa! Aí, pô! Ai, sorte! Por sorte, não pegou na gente! Tá, consegui! Vambora! Não aguento mais! Bebê Springtrap! Vambora, vambora, vambora! Jamais na minha vida! Kinks, muito obrigado pela sua companhia! Que ideia de iri que foi essa, Gui? Não, fala sério, mano! Isso aí, vejo você na próxima! Beijo, abraço, valeu e fui! E aí, pô! E aí, bê? E aí, bê? E aí, bê? E aí, bê?